Oi, oi pessoal! Polis aqui! No vídeo de hoje, vim apresentar pra vocês esse sobrado. O imóvel ideal pra começar uma nova vida, ou perfeito pra uma nova fase. Localizado no bairro Boa Vista, em São Caetano do Sul, a poucos metros da Avenida Presidente Kennedy e a poucos minutos do SENAI e SESI de São Caetano. Uma vaga de garagem e três dormitórios. Está localizado em uma excelente região. E aí, gostou? Entre em contato conosco! Nossos profissionais estão prontos pra te atender! Beijinhos da Polis!